Olá, sejam bem-vindos à aula de cartografia. Sou o professor Gabriel Santos, atuo como orientador e AD do curso de graduação em Geografia, professor do curso preparatório para o Enem e realizo pesquisas práticas docente segundo Paulo Freire, a formação de professores. O que é cartografia? A cartografia é a ciência da representação gráfica da superfície terrestre, tendo como produto final o mapa. Ou seja, é a ciência que trata da concepção, produção, difusão, utilização e estudo dos mapas. Na cartografia, as representações diárias podem ser acompanhadas de diversas informações, como símbolos, cores, entre os outros elementos. A cartografia é essencial por ensino de Geografia e tornou-se muito importante na educação contemporânea, tanto para as pessoas atenderem as necessidades do seu cotidiano, quanto para estudarem o ambiente em que vivem. Temos o mapa. O mapa é a representação reduzida de uma dada área do espaço geográfico. O mapa temático, por sua vez, é uma representação de um espaço realizado a partir de uma determinada perspectiva ou tema, que pode variar entre indicadores sociais, naturais e outros. A localização de qualquer lugar na Terra pode ser mostrada em um mapa. Os mapas são normalmente desenhados em superfícies planas, em uma proporção realizada no local da Terra escolhida. Nenhum mapa impresso consegue mostrar todos os aspectos de uma região. Mapas ou mapas em contraposição às fotos aéreas e dados de satélites podem mostrar concentrações populacional, de renda, diferença de desenvolvimento social e entre outras informações. Mapas ou mapas em contraposição ao local da Terra escolhida. Mapas ou mapas em contraposição ao local da Terra escolhida. Mapas, representação cartográfica realizada a partir de uma escala muito grande, ou seja, com uma área muito pequena e um nível de detalhamento maior e muito utilizada para representar casas, moradas em geral, além de bairros, parques e empreendimentos. Quando você vai construir uma casa, tem lá tudo detalhadinho numa planta para que o construtor consiga entender. Temos lá também o croqui, é um esboço cartográfico de uma determinada área ou, em outras palavras, um mapa produzido sem escala e sem procedimento padrões para elaborar, para elaborar, elaboração servindo apenas para a obtenção de informações gerais. Aqui a gente pode ver o croqui de uma roupa e como é que ele ficou feito. Tem uma escala que é muito importante. É a proporção entre a área real e a representação em um mapa. A escala geralmente aparece designada nos próprios mapas, na forma numérica ou em forma gráfica. Com a escala, a gente consegue entender qual é o tamanho real. Supondo que a gente vai pegar uma régua e no mapa, no papel, a gente vai medir quantos centímetros deu. A quantidade de centímetros naquela escala vai dar a quantidade de metros, que é a real proporção. A escala em cartografia é uma relação matemática e entra as dimensões do objetivo no real e do desenho que representam entre um plano ou um mapa. Constitui-se em elementos essenciais de um mapa, juntamente com a orientação à legenda. E as fontes também, né? A legenda, que sempre vem acompanhada da escala, é a utilização de símbolos em mapas para definir algumas representações. E esta é sempre presente em mapas temáticos. Alguns símbolos cartográficos e suas legendas são padronizados para todos os mapas, como o azul que dizia na água, o verde indica as áreas de vegetação, entre outros. Aqui a gente pode ver o rio, que tem o azulzinho, o hospital, o aeroporto, o zoológico, o cemitério. São todos legendas padrões e sempre vai vir acompanhado da escala para você compreender os padrões que vão daquele mapa para a região real. A legenda é importante e a função da legenda nos mapas é facilitar a comunicação, ajudando um determinado mapa a atingir seu objetivo, que é informar e fornecer dados acerca do acontecimento ou elemento existente no espaço geográfico. Por isso sempre vai vir a legenda e a escala. A gente tem a orientação, é a determinação de ao menos um dos pontos cardeais importantes para representar a direção da área de um mapa. Alguns instrumentos utilizados na determinação da orientação cartográfica são a rosa dos ventos, a bússola e o aparelho de GPS. Hoje em dia a maioria já usa o GPS, mas até os dias atuais, pequenas embarcações desprovidas de equipamentos de orientação fazem uso dos astros para localizar e orientar. Nos grandes centros urbanos, parte deles, ou menos um conjunto de bairros, são chamados de zona oeste, zona leste, zona norte e assim por diante, as pessoas se orientam sem munidas de bússola. Basta saber que o Sol nasce no leste para se localizar. A gente também tem projeções cartográficas. São o sistema de representação da Terra, que geoeide e quase arredondada em um plano de forma que sempre haverá distorções. No sistema de projeções cartográficas, utiliza-se a melhor estratégia para definir quais serão as alterações entre o real e a representação cartográfica com base no tipo de mapa a ser produzido. A gente tem a projeção plana, projeção cilíndrica e a projeção cônica. A gente tem a ipsometria, também chamada de altimetria. É o sistema de medição e representação das altitudes de um determinado ambiente e suas formas de relevo. Portanto, um mapa ipsométrico ou altimétrico é um mapa que define por meio de cores e tons as áreas de altitude em uma determinada região. E sempre a gente vai ver lá a legenda para a gente poder compreender o que significa o verde, o amarelo e os laranjas aqui no meio. Latitude é a distância média, medida em graus, entre qualquer ponto da superfície terrestre e a linha do Equador. que é um traço imaginário que se encontra em uma igual distância entre o extremo norte e o extremo sul. Longitude é a distância medida em graus entre qualquer ponto da superfície terrestre e o meridiano de Greenwich. Outras linhas imaginárias que é empregada para definir separação de hemisférios do leste e oeste. Paralelos São as linhas imaginárias traçadas horizontalmente sobre o planeta ou perpendiculares ao eixo da rotação terrestre. Os principais paralelos são a linha do Equador, os trópicos de Câncer e Capricórnio e os círculos polares Árticos e Antárticos. Todos os paralelos da Terra possuem um valor específico da latitude que podem variar de 0 a 90 graus para o sul ou para o norte. Meridianos São as linhas imaginárias traçadas verticalmente sobre o planeta ou paralelos ao eixo de rotação terrestre. O principal meridiano é o de Greenwich, estabelecido a partir de uma conversão internacional. Todo o meridiano da Terra possui um valor específico de longitude, que pode variar entre 0 e 180 graus, para o oeste ou para o leste. Coordenadas Geográficas É a combinação do sistema de paralelos meridianos com base na longitude e latitude para endereçar toda e qualquer ponta da superfície terrestre. Curvas de nível É uma linha ou curva imaginária que indica os pontos e áreas localizados sobre uma mesma altitude e que possuem sua densidade altimétrica feita por números representados em números. Aerofotogrametria É o registro De imagens a partir de fotografias aéreas, sendo muito utilizado para a produção de mapas. SIG Sistema de informação geográficas É um conjunto de métodos e sistemas que permitem análise, coleta e armazenamento E manipulação de informações sobre uma dada área e espaço geográfico Utiliza muitas vezes técnicas e procedimentos tecnológicos, incluindo softwares, imagens de satélites e aparelhos eletrônicos em geral E existem vários modelos de dados aplicados em SIG Por exemplo, podem funcionar com base de dados, com informação geográfica Dados Em geral aí que são bem variados no mercado Obrigado por assistir Nos vemos na próxima aula